Olá, boa tarde a todos. Acho que aqui tem um pouquinho de barulho, né? Mas se vocês não estiverem me ouvindo, é só me avisar que eu tento falar mais próximo do microfone. Eu sou a professora Carol, eu dou aula na FATEC de Carapicuíba, no curso de sistemas para a internet. E nós desenvolvemos em parceria com a Escola Politécnica da USP um projeto, a parceria FATEC e a USP, um projeto que eu vou apresentar para vocês hoje. Faz parte desse projeto o Edson, que está aqui ao meu lado, ele é aluno da FATEC, do curso de jogos digitais. E a gente vai mostrar um pouquinho da pesquisa que a gente tem desenvolvido na área de reconhecimento de emoções, tá bom? Bom, eu queria começar essa palestra falando para vocês que assim como a comunicação não verbal, ela foi muito importante na evolução, na comunicação entre seres humanos, ela também é muito importante na comunicação entre seres humanos e computadores. Para que essa comunicação entre seres humanos e computadores possa atingir patamares cada vez mais satisfatórios, a gente precisa começar a dotar o computador da capacidade de tanto entender as emoções dos seres humanos, quanto expressar emoções também, ou simular a expressão de emoções, tá? Então, como que a gente trabalha a comunicação não verbal? Então, eu tenho a comunicação não verbal através de gestos quando eu estou falando, eu tenho a comunicação não verbal através do tom da minha voz, eu tenho a comunicação verbal através da minha face, então eu tenho vários itens que eu posso trabalhar e tentar identificar o que uma outra pessoa está tentando me transmitir, além da fala, né? Então, a face, ela é extremamente importante nessa área. E, através da face, a gente consegue identificar, por exemplo, a idade aproximada de uma pessoa, o sexo dessa pessoa. Se a gente analisar essa imagem aqui que está ilustrando, que cortou o crédito aqui, mas é uma imagem do pesquisador Paul Ekman, o que vocês poderiam me dizer olhando essa imagem? É um homem, né? Já tem uma idade avançada. É uma pessoa que não trabalha no escritório, vocês concordam comigo? Por que vocês acham que essa pessoa não trabalha no escritório? Por conta da aparência. Então, ela tem essa... Tanto a pessoa da imagem 1 quanto da imagem 2, ela tem uma aparência sofrida, né? Provavelmente é uma pessoa que fica muito tempo exposta ao sol e, de fato, a gente começa a identificar essas informações através da face dessa pessoa. Mas, muito mais do que essas informações básicas da pessoa, como se é homem, mulher, se é velho, se é novo, se alguma informação a respeito do meio social em que ela se insere, a face também traz muitas informações a respeito da emoção que a pessoa está sentindo durante esse processo de interação. Então, é a emoção expressa através da face que é o foco do nosso estudo. Então, através da face, eu posso identificar que uma pessoa... O que vocês acham? Que a pessoa está triste? Não, está feliz. Mas eu também posso identificar que a pessoa está triste, por exemplo. Olha, está óbvio nessa imagem que esse menininho está bastante triste. A face pode demonstrar, por exemplo, se uma pessoa está interessada em algo. Então, se eu tiver, por exemplo, um sistema de EAD, de ensino à distância, eu posso, através da face da pessoa identificada por um sistema de computador, saber se aquele aluno está interessado ou não no que eu estou ensinando, no que ele está aprendendo. Ou se ele está extremamente desinteressado, né? No dia a dia da sala de aula, eu que sou professora, a gente consegue identificar entre os nossos alunos, olha, a sala está bem ou não, então eu vou fazer uma pausa, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção do meu aluno para o foco daquilo que eu estou ensinando. Quando a gente trabalha num sistema de ensino à distância, a gente perde essa informação, né? Então, sistemas de reconhecimento de imagens para detectar emoção através da face podem auxiliar nesse sentido. Mostrando essa foto para vocês, o que vocês me diriam que essa pessoa está expressando através da face? Irritação, o que mais? Raiva, o que mais? Tensão? É isso mesmo, vocês acertaram. Então, essa imagem é a imagem de uma pessoa que está prestes a matar um outro ser humano. Claro que isso é só um filme, né? Não é uma imagem real. Mas, eu peguei essa imagem para ilustrar por conta da resolução. Ao longo dos meus estudos, da minha pesquisa, a gente consegue identificar aquelas imagens de câmera de segurança que muitas vezes é realmente essa expressão que a gente identifica e também é muito comum... Quando ela está prestes a atirar em alguém, quando ela está prestes a cometer um crime, quando ela está prestes a fazer alguma coisa errada ou ferir um outro ser humano. Quando depois a gente identifica que a pessoa é psicopata, aí a gente já não tem esse padrão. Geralmente são vídeos de assalto, essas coisas que a gente tem. Quando são vídeos de pessoas serial killers ou psicopata, daí as expressões são diferentes. Tá bom? Então, eu trouxe aqui um vídeo real para vocês que demonstra uma tristeza, um sentimento de sofrimento genuíno expresso na face de uma pessoa. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas esse caso dessa entrevista que eu vou passar para vocês aconteceu ano passado em Goiânia. Goiânia, o netinho dessa senhora que eu vou passar o vídeo, ele morreu afogado na piscina da creche quando ele foi tentar salvar a coleguinha que tinha caído na piscina. E essa entrevista foi feita no dia do enterro do neto dessa pessoa. Então, o que eu quero que vocês analisem aqui? Primeiro, que a gente tem uma contração muscular que faz com que a boca dessa pessoa fique assim, triste. Aquela boquinha da carinha triste mesmo. Também quero que vocês analisem que durante todo o vídeo, essa pessoa tem uma tensão nessa região aqui da face, que chega até a enrugar a testa dela. E eu também quero que vocês analisem que há um relaxamento da pálpebra superior dessa pessoa que faz com que ela fique com aquele olhar, eu não sei definir, tipo o farol baixo, sabe? Aquele olhar triste, meio o olho um pouco fechado, a pálpebra superior. Então, é bem rápido o vídeo, então eu queria que vocês identificassem esses três itens. E que vocês verificassem que esses três itens, eles são constantes durante toda a fala dessa pessoa. Eu sei que ficou baixo o som, acho que vocês não conseguiram escutar o que ela estava falando, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar e tem minutos e minutos e minutos. Ela deu depoimento para N emissoras de TV. Vocês podem pegar qualquer depoimento dessa mulher nessa data e vocês vão identificar esses três itens e vocês vão ver que esses três itens são constantes durante todo o vídeo. Eu trouxe um outro vídeo aqui para vocês de uma mãe que, mais ou menos na mesma época, isso aconteceu aqui em São Paulo, aqui em Santana, inclusive, essa mãe, ela deixou a filha dela na creche e a dona da creche judiava das crianças. Então, o que a dona da creche fazia? Pegava a mão da criança e esfregava na parede até sangrar, quando a criança fazia alguma coisa errada, fazia bagunça. E aí descobriram, o Ministério Público foi, gravou, conseguiu provar, a dona da creche foi presa e a mãe, ela está sendo entrevistada. Então, também, durante qualquer entrevista que você pegue dessa pessoa a respeito desse caso, você vai identificar esses três sinais. Claro que ela é uma pessoa nova, então, você não consegue ver as rugas da testa, mas fica claro a tensão aqui na região da testa, o olho de farol baixo, posso dizer assim, e a boca triste. Como mãe, como trabalhadora, que não tem onde deixar a sua filha, a gente fica arrasando. Se vocês assistirem esse vídeo completo na internet, eu fui pegando pequenos trechos por conta do nosso tempo, se vocês assistirem esse vídeo completo na internet, vocês vão ver que nas primeiras entrevistas que ela dá, ela tem lágrima. Nas últimas, que era uma que tinha uma resolução melhor, ela nem lágrima tem mais. Mas isso não significa que essa não seja uma emoção genuína. pelos outros sinais que a gente tem da face dela, a gente consegue identificar que essa é uma tristeza genuína. Bom, mais ou menos na época que essas notícias foram veiculadas, foi feito um programa de televisão, cujo tema era mães que têm que sair para trabalhar e deixar os seus filhos ou na creche ou com a babá. E nesse programa, a gente tinha tanto pessoas que passaram por problemas, então veio a mãe da outra menininha de Goiânia, veio para o programa e tudo mais, e também tinham pessoas famosas, que estavam ali dando o seu depoimento de vida, exemplificando. E aí, foi muito interessante quando eu estava assistindo um vídeo sobre esse programa, que eu pude ver uma emoção também de tristeza, numa atriz, uma pessoa famosa, uma celebridade, que estava ali participando desse programa, mas a gente consegue identificar que já não é uma tristeza genuína. Por quê? A gente tem os mesmos três sinais, eu vou passar o vídeo para vocês, eu quero que vocês reparem bem, que a gente tem os mesmos três sinais, mas que esses sinais não são constantes. Então, ora eu tenho o sinal, a contração do músculo, ora eu tenho o relaxamento, depois de novo eu tenho a contração e depois o relaxamento. Então, isso é um forte indício de que a pessoa pode até não ter gostado da situação, ter ficado um pouco chateada, mas ela não tem um sentimento, aquela emoção que ela está expressando, ela não é totalmente genuína. Então, eu vou passar esse vídeo para vocês. Nossa, assim, né Luana, você está com um bebezinho, a gente, quando vê uma situação com essa, ele não precisa ser mãe, eu acho que basta ser um ser humano com o mínimo de dignidade para você se indignar e se revoltar, porque certamente isso não é, não tem como acontecer. Você pensa em colocar o seu filhinho numa creche, você pensa em fazer como para continuar administrando a vida dele e a sua vida profissional? Eu confesso que eu ainda não pensei nisso, mas como eu já voltei a trabalhar, eu tenho carregado... Bom, nesse vídeo, é possível a gente identificar, mais de uma pessoa da plateia, não só, eu peguei esse aqui como um exemplo, que hora a gente tem essa tensão nessa região da face e os outros dois sinais e hora não. Então, a gente tem momentos diferentes. Então, isso é um forte indício que essa emoção não é genuína. E isso, computacionalmente falando, é possível de você identificar. Agora, gente, por favor, não vão sair daqui. Vocês assistiram uma palestra lá da professora da FATEC de Carapicuíba, Carapicuíba, que veio aqui falar que determinada atriz foi fingir na televisão. Não é isso. São situações totalmente diferentes. A gente está falando de uma avó que perdeu o neto. A gente está falando de uma mãe que teve a filha maltratada na creche. E a gente está falando de uma pessoa que está ali no papel de espectadora daquela situação. Se eu estivesse lá no programa, você estivesse lá no programa, uma hora você teria essa contração e hora não dos músculos da face. Porque não foi você que passou por essa situação. A gente consegue, inclusive, pegar no vídeo um momento que a própria apresentadora esboça um sorriso. Ela está achando engraçada aquela situação? Claro que não. A gente tem que analisar todo um contexto. Talvez, e aqui eu estou só imaginando, que a hora que ela viu que a plateia estava chorando, então que ela conseguiu causar uma emoção na plateia, ela pensou na audiência. E daí ela esboçou. Eventualmente, ela pode ter esboçado esse sorriso. Não sei. Então, não significa que ela está feliz com a situação. Então, muitas vezes, é importante a gente analisar todo um contexto do que aquela expressão significa. Eu vou passar um outro vídeo que eu acho interessante para vocês, que é um caso mais antigo, mas também muito famoso, que é da época que um presidente americano foi acusado de ter tido um relacionamento com uma estagiária. E aí, antes de ser descoberta a verdade, porque, no fim, se confirmou, se comprovou que ele tinha tido esse relacionamento com ela, ele foi a público e ele deu uma entrevista dizendo que não, que ele nunca tinha saído com ela, que ele nunca tinha se relacionado sexualmente com ela e que aquilo não era verdade. Enfim, ele foi a público negar aquelas acusações. E, no fim, a face dele, enquanto ele está negando, a movimentação dos músculos da face não dá nenhum indício da mentira. Mas, se vocês repararem no vídeo, quando ele fala não, never, nunca, ele vai fazendo que sim com a mão. E, uma hora que ele fala não com a boca, ele fala que não com a cabeça, mas, num segundo momento no vídeo, a hora que ele fala não com a boca, ele fala que sim com a cabeça. Então, esse movimento desses cinco a cabeça, associado, eventualmente, com um software que combina reconhecimento de fala com reconhecimento da face, da movimentação muscular facial, de repente, vários softwares combinados poderiam até ajudar a identificar essa mentira. Mas, o mais interessante no vídeo, acontece no final, a hora que ele acaba a entrevista e é aplaudido pela plateia. A hora que isso acontece, ele segura um sorriso. Ele quer sorrir porque ele está muito feliz, porque, naquele momento, a mentira dele colou, ele conseguiu enganar as pessoas. Então, ele olha para o assessor dele e segura o sorriso. Ele tenta segurar o sorriso, mas ele não consegue. A gente consegue... Eu pausei o vídeo nesse momento para que vocês possam ver se só eu que estou enxergando isso ou se mais a gente consegue enxergar. Mas eu quero dizer uma coisa para as pessoas americanas. Eu quero que vocês escutem comigo. Eu vou dizer isso novamente. Eu não tive relações sexuales com essa mulher, Miss Lewinsky. Eu nunca disse a ninguém a mentir. Não uma vez, nunca. Essas acessões são falsas. E eu preciso voltar para o trabalho para o povo americano. Obrigado. Agora, percebam que ele está olhando para o assessor dele. Dá para ver só o cantinho do ombro do assessor ali no final, porque a imagem não está aberta. Mas vocês acham esse vídeo no YouTube com uma imagem mais aberta, mas a resolução estava pior. Se vocês procurarem, vocês vão conseguir ver o assessor dele ali do lado. Ele olhando para o assessor dele e ele segurando aqui do lado, dá até para ver uma pequena ruga aqui, ele tentando segurar esse sorriso. Esse sorriso que está demonstrando o quê? Satisfação. Eu consegui enganar a minha plateia, o meu público. Acho que minha mentira colou. Talvez eu me safi dessa. Bom, então eu trouxe só alguns exemplos para tentar demonstrar como que a gente tem muita informação que é expressa através da face que hoje a maioria dos sistemas computacionais eles não utilizam essas informações. Então, a ideia aqui é começar uma pesquisa bem inicial ainda. A gente começou ela do zero para tentar de alguma maneira beneficiar o uso de sistemas computacionais utilizando pelo menos uma pequena parte dessas informações que a gente sabe que a face traz para a gente. Então, duas coisas importantes é que segundo os estudos de um famoso psicólogo com pesquisas muito importantes na área, Paul Ekman, as emoções expressas por um ser humano elas são inatas e universais. Então, claro que tem alguns pesquisadores que são contra esse pensamento. Eu sou a favor desse pensamento com base nos estudos dele e nos meus estudos. Então, ele conseguiu demonstrar que por mais que você pegue um ser humano isole ele de toda a civilização e ele cresça ali isolado, uma tribo isolada que não tem acesso ao resto da civilização, se essa pessoa estiver feliz, a movimentação dos músculos da face vai ser semelhante a das outras pessoas inseridas em outros meios, em outras sociedades. Se ela estiver triste, é a mesma coisa. Então, felicidade, tristeza, raiva, medo são as emoções que são básicas, então elas são inatas e universais. O que isso significa computacionalmente falando? Se eu implementar um software que funcione bem, ele vai funcionar com qualquer pessoa ao redor do mundo. E, de fato, se você pega, por exemplo, o brasileiro. O brasileiro é um povo bastante expressivo e um povo que eu posso considerar, eu considero bastante feliz. Então, a gente sorri bastante. Se você pega, de repente, uma pessoa, um japonês, por exemplo. Eles são pessoas que, culturalmente falando, não todos, mas a maioria, eles são pessoas que são acostumadas a guardar um pouco e as suas emoções. Mas, quando ele está feliz e quando ele demonstra a sua felicidade, o sorriso dele é igual ao nosso. É que a gente demonstra mais, a gente demonstra numa intensidade maior. Mas, quando você tem essa emoção, a movimentação dos músculos da face acaba sendo a mesma. Tudo bem? Então, isso significa que essas emoções, elas são inatas e são universais. Bom, e quais seriam as áreas de aplicação, computacionalmente falando, que eu poderia utilizar essas emoções? Caso eu tenha um software que consiga identificar a emoção de um ser humano, em quais áreas eu poderia aplicar? Então, são várias. Eu trouxe só algumas aqui para falar para vocês. Vocês mesmos, conforme eu estiver falando, cada um aqui vai pensar ah, dá para usar também em outra área. Cada um vai pensar em uma área, mas de acordo com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Bom, então, na área de segurança, eu poderia ter um sistema desses ajudando a identificar ameaças em potencial. A própria parte que eu já falei de identificar mentiras seria um método não invasivo. Eu poderia associar isso a um software que fica analisando o timbre da voz, batimento cardíaco, imagem da face. Então, sempre que eu tenho mais parâmetros, eu costumo ter um sistema um pouco mais assertivo. então, também poderia ser utilizado nessa área. Já existe há algum tempo um sistema que ele foi desenvolvido pela equipe de uma pesquisadora americana, Rosaline Picard, que ela é uma das pesquisadoras mais importantes na área de computação afetiva. Veja, aqui a gente está falando de computação afetiva. Então, ela desenvolveu um sistema, o grupo dela de pesquisa desenvolveu um sistema para a área de marketing. Então, uma empresa desenvolve um vídeo, um vídeo publicitário, e aí essa empresa contrata esse software afetivo para que pessoas assistam a esse vídeo com suas câmeras ligadas, pessoas do mundo todo, porque as pessoas assistem em casa esse vídeo com a câmera ligada, e aí esse vídeo fica identificando qual é a emoção da pessoa ao longo da linha do tempo do vídeo. Então, você imagine, por exemplo, uma campanha publicitária que deveria ser engraçada, e aí, de repente, só 20% das pessoas riram no vídeo. E aí você tem essa informação antes de pagar e veicular esse vídeo no comercial da novela das nove na Globo, que é caríssimo. Então, você pode fazer uma pesquisa e ver, olha, meu vídeo não está bom, então eu vou refazer o vídeo antes de pagar para ele ir para o ar. Você tem uma certeza maior da emoção que você queria causar... reconhecimento das emoções através da movimentação dos músculos da face, tá? Existe um outro case interessante que foi utilizado no filme Avatar. Quem é que assistiu o filme Avatar? Quase todo mundo, né? Bom, bom, então, esse software, ele, inicialmente, ele foi feito para quê? Para que a emoção que o ator estava expressando fosse reproduzida no Avatar do filme, né? Só que a diferença desse software é que ele precisa de uma câmera especial, então foi uma parceria que os produtores do filme fizeram com a Sony, aí eles desenvolveram uma câmera especial, né? E tudo que o ator ia expressando, mesmo a fala, os movimentos da boca, ia reproduzindo no Avatar. Só que um dos diretores do filme quis levar esse projeto adiante, então ainda não está pronto, mas eles estão trabalhando na área de games com esse projeto, uma aplicação na área de games, e ele disse o seguinte, que qual é a intenção dele, qual é a meta dele? Que os jogadores de todo mundo possam se comunicar uns com os outros a partir de suas salas de estar, utilizando apenas as expressões faciais, né? Então a gente já passa do nível, a minha emoção eu estou reproduzindo num Avatar, numa sala de chat, por exemplo, e a gente já tem, então as pessoas se comunicando através da emoção. Isso não está pronto, né? A primeira parte sim, a segunda parte não, eles estão desenvolvendo essa pesquisa. Então eu tenho um vídeo aqui que mostra o aplicativo, o software rodando dessa primeira parte que eu falei pra vocês. com a face shift, você pode descer no role de seu favorito 3D character. É baseado na tecnologia que permite você ter um visual avatar com suas próprias expressões em real-time. O software captura suas expressões, analiza-as e anima-as o virtual avatar. Agora, em online worlds como World of Warcraft ou Second Life, as pessoas podem interagir por chat, por typing, o audio. Mas nós realmente usamos interagir com outras pessoas face to face. Bom, então acho que vocês conseguiram perceber pelo vídeo que o que acontece é conforme ele vai falando e ele vai exibindo as expressões faciais, isso vai sendo reproduzido no avatar. Isso também já está pronto já faz algum tempo. Bom, então, eu quis só mostrar um panorama geral do que a gente tem e do que onde pode ser aplicado isso, o que já tem feito, o que já tem pronto, quais são as pesquisas na área. Claro que existem muitas outras pesquisas, nós temos uma rede nacional de televisão japonesa que já tem a câmera acoplada em cima da TV identificando qual programação está agradando mais ao usuário. Enfim, temos várias outras aplicações, eu só trouxe alguns exemplos, para mostrar para vocês três coisas. Primeiro, que a gente discutiu aqui, é importante que a gente consiga dotar o computador da capacidade de entender as emoções humanas, para que a gente possa ter uma interação cada vez melhor entre homens e máquinas. Segundo, as emoções são inatas e universais, então isso é um ponto positivo quando a gente fala de uma implementação computacional. E terceiro, a face, ela é bastante importante durante o processo de comunicação não verbal. Então, por isso, nós escolhemos a face como foco desse estudo, dessa pesquisa. Mas nós temos a consciência de que só através da face, você não pode falar que você, com certeza, que aquela emoção que a pessoa está sentindo, você precisa contextualizar e você pode ter outros softwares, outros mecanismos te ajudando, te auxiliando na hora de você fazer uma classificação mais precisa da emoção. Então, nós estamos desenvolvendo hoje, hoje está em fase de desenvolvimento um software que nós batizamos de WebServe. Esse software, ele está sendo implementado pelo Dori Edison, que está aqui do meu lado, ele está sendo todo programado pelo Dori Edison, utilizando 100% a plataforma aberta da Web. Por quê? Porque a ideia é que qualquer tipo de dispositivo que tenha um navegador Web possa acessar esse software, possa ligar a câmera do computador, captar em tempo real a imagem de quem está na frente, não só do computador, mas do tablet, do smartphone, de repente da geladeira da minha casa, se ela tiver um navegador Web, e identificar a emoção que a pessoa está sentindo quando ela está operando aquele sistema. Por exemplo, hoje a gente já tem geladeira que acessa a internet, certo? Eu já posso fazer compra, se eu não me engano, no grupo Pão de Açúcar pela Web, certo? Então, o grupo Pão de Açúcar pode tentar identificar qual foi a minha expressão na hora que eu vi o preço de um determinado produto, na hora que ele exibiu esse preço para mim na tela, não sei. Então, a ideia de usar a plataforma aberta da Web é essa, é que qualquer dispositivo que tenha um navegador Web, esse módulo afetivo possa ser ligado e acoplado a ele. Bom, esse módulo afetivo, ele foi desenvolvido baseado nos trabalhos, nos estudos de Paul Ekman, que é um sistema de codificação de ação facial que ele descreveu ao longo de mais de 30 anos de pesquisa que ele batizou de FACS. O que é o FACS? O FACS é nada mais é do que um modelo que descreve os músculos da face e a movimentação que esses músculos geram na face. Só que o FACS, ele não faz a classificação dessas emoções, ele até depois escreveu um dicionário que é o FACS ID, que faz, olha, se eu tiver esse conjunto de movimentação muscular-facial, então, isso é um indício que eu tenho a emoção X. Se eu tiver aquele outro conjunto, isso é um indício que eu tenho a emoção Y. Mas, todo esse sistema, ele não é um sistema computacional, ele tentou descrever a forma com que o ser humano olha para a face do outro, identifica a movimentação dos músculos da face e classifica uma emoção. Então, isso no processo evolutivo, ele deve ter sido essencial, imagina um homem das cavernas, um homem pré-histórico que conseguiu identificar o medo no outro, homem também das cavernas que era maior que ele, saiu correndo ou se defendeu e o que não conseguiu morreu, porque o outro veio, atacou ele, matou ele, porque ele não, o medo não, a raiva, por exemplo, ele identificou a raiva no outro e fugiu, porque ele era menor, numa luta ali, ele levaria a pior. Então, assim, a gente acredita que isso foi muito importante no processo evolutivo humano. Então, por conta disso, o psicólogo Paul Ekman desenvolve até hoje estudos nessa área. Alguém aqui já assistiu aquela série Light to Me? Então, a série Light to Me, ela é baseada numa pesquisa real, numa pesquisa científica, que é justamente a pesquisa de Paul Ekman, que é justamente baseada, então, quando ele fala, quando você está lá assistindo a série, ele fala, ele pausa, ele fala, olha, você está vendo essa movimentação? ele está falando de uma unidade de ação descrita no FACS, tá? Claro, que é uma série fictícia, mas baseada em pesquisas reais. Então, olha, só para exemplificar, o FACS, ele possui 46 unidades de ação, que eles podem ocorrer em cinco níveis de intensidade diferentes, né? Mas só para identificar como que ele funciona, a gente tem, por exemplo, a unidade de ação A1, que tem esse grupo de músculos aqui, que ele é responsável pelo levantamento da parte interna da sobrancelha. E a gente tem, por exemplo, a unidade de ação A2, que é esse outro grupo de músculos aqui, que ele é responsável pelo levantamento da parte externa da sobrancelha. Eu tenho também um grupo de músculos aqui nessa região, que ele representa a unidade de ação A4. Se a gente analisar só a parte de cima dessa figura aqui, porque embaixo tem outras unidades de ação acontecendo, em uma intensidade menor, mas se eu analisar só a parte de cima dessa figura, o que eu tenho? Eu tenho as unidades de ação A1, A2 e A4 acontecendo ao mesmo tempo. Então é isso que é o FACS, é um manual que me ensina a enxergar esse tipo de coisa. Então qual que é a ideia? Inspirado no FACS, através de, e também, através das minhas próprias observações, eu identifiquei 20 pontos através dos quais eu acreditava que era possível eu classificar as seis emoções básicas propostas por Paul Ekman. Propostas não, as que ele classificou como inatas e universais. E eu também identifiquei que esses 20 pontos, eles poderiam se movimentar em até oito direções. Claro que eu não tenho todos os 20 pontos se movimentando em oito direções, mas em até oito direções. E aí eu escrevi um modelo, que é essa tabela aqui, cortou um pedacinho aqui, mas a gente pode identificar, eu sei que está pequeno, mas a gente pode identificar o quê? Os 20 pontos aqui, olha, nessa primeira coluna, e lá em cima a gente pode identificar as oito direções nas quais esses 20 pontos podem se movimentar. Até oito direções. Tudo bem? E aí a gente tem qual é a movimentação ponto versus direção para cada uma das seis emoções básicas que um ser humano pode exibir. Esse modelo aqui, ele foi publicado recentemente, agora em outubro do ano passado, em um evento internacional, referenciado pela I3E, Qualisar, foi bastante elogiado, por quê? Apesar de ser uma ideia baseada, inspirada na ideia do Paul Ekman, é uma ideia que computacionalmente falando, os testes nos mostraram que ela é bastante promissora. Com 20 pontos e oito direções, eu consegui classificar com um índice relativamente bom as emoções. Então, eu vou mostrar para vocês os resultados. Mas antes disso, só para exemplificar como que esse modelo funciona, eu tenho, por exemplo, o ponto 2A, que é esse pontinho aqui, olha, o finalzinho da minha sobrancelha. para a direção SE. Então, ele está vindo para cá. Isso é um indicativo que talvez essa pessoa esteja com raiva. Certo? Mas eu posso ter, por exemplo, um ponto, como um A, por exemplo, indo na direção N. Então, essa parte da sobrancelha vindo para cima. Isso pode ser um indicativo tanto de medo quanto de surpresa. Então, algumas vezes, eu posso ter a mesma movimentação para emoções diferentes. Mas se a gente olhar aqui, olha, qual é uma outra movimentação que eu tenho só para quando a pessoa está com medo? Olha lá, 2NE. Qual é uma outra movimentação que eu tenho? 2A, perdão, NE. Qual é uma outra? Aqui, deixa eu apontar aqui com o mouse. essa aqui. É uma movimentação que eu tenho só quando a pessoa está surpresa. 2B, W. W. Tudo bem? Então, o Dori Edson bolou um esquema de score. Então, quando eu passei essa tabela para ele e pedi para ele implementar essa estrutura de decisão, ele falou, professor, o sistema está errando porque a gente está dando o mesmo ponto. É claro, é verdade. Então, tem coisas aqui nesse sistema que tem um peso maior e outras movimentações de pontos que tem pesos menores. Hoje, eu já estou trabalhando no modelo de uma estrutura de rede baseana para fazer a classificação. A gente fez uma estrutura de decisão só para ver se esses pontos seriam satisfatórios, só para ter uma primeira ideia de resultado, já sabendo que a gente teria que melhorar isso. Então, enquanto o Dori Edson está melhorando a parte do input dos pontos, que eu já vou falar no próximo slide, eu já estou escrevendo um novo modelo para fazer mais uma estrutura de decisão, mas vai ser uma rede baseana que vai fazer a classificação dessas emoções. E aí, qual é a vantagem de eu utilizar uma rede baseana em vez de utilizar uma estrutura de decisão? Em vez do meu sistema dizer, olha, a pessoa está com raiva, de repente ela não está, o meu sistema vai dizer, olha, a probabilidade da pessoa estar com raiva é de 90%. E os outros 10%, olha, os outros 10% está na emoção Y, sei lá, na emoção X, pode ser, sei lá, surpresa. Então, essa seria uma grande vantagem de ter essa rede funcionando aqui. Então, quais são os passos do sistema? Primeiro, o sistema tem que fazer a detecção da face do usuário. Eu ligo a câmera, pode ver que está no navegador web, o sistema faz a detecção da face da pessoa. O Doriedson implementou um algoritmo de Viola Jones, tudo em JavaScript, então ele pega a imagem da câmera, joga num canvas HTML e através de programação, ele programa bem, através de programação JavaScript, ele faz a detecção da face da pessoa. Ele até achou um código pronto na internet, mas ele falou que ele não queria usar, que ele queria programar ele mesmo, que tinha que ser o código dele. Eu falei, ok, se você que vai programar por mim, tudo bem. O segundo passo do sistema é fazer um input, nem adianta você olhar para ele, eu vi, tá? Eu vi você olhando para ele, querendo roubar ele para a sua pesquisa, eu vi, tá? Nem adianta. Depois, depois. Bom, então, o segundo passo é fazer um input na imagem da face daqueles 20 pontos de leitura do modelo. Essa parte de fazer um input, nós temos várias técnicas de visão computacional que a gente pode utilizar para fazer isso, tá? Mas hoje, a técnica que está sendo feita é a técnica mais simples possível. Eu precisava rodar os resultados antes de continuar investindo nesse modelo. Então, a técnica é o ser humano pega o mouse e clica e põe os pontos manualmente. Enquanto eu estou trabalhando na parte do modelo da rede Benziana, o Dori Edson está trabalhando na parte da programação para resolver isso e para automaticamente o próprio software, o próprio JavaScript colocar esses 20 pontos na região da face que eu defini. Tem várias técnicas para fazer isso. Acredito que em pouco tempo já vai estar pronto. E aí, por fim, dada a movimentação desses pontos, então ele utiliza um algoritmo de Lucas Canadi que faz análise do fluxo óptico da movimentação de pontos para fazer a classificação da emoção. essa aqui é a imagem do meu marido, eu liguei o módulo afetivo, pus os pontinhos no rosto dele e abri a fatura do meu cartão de crédito. Ele ficou, mentira gente, meu marido jamais vai ver a fatura do meu cartão de crédito. Eu só pedi para ele ficar com raiva mesmo. Bom, então, dado o sistema, duas partes de sistemas prontos, só não está a parte do input automático dos pontos, mas a classificação ela já está automática, o próprio software classifica a emoção dada a movimentação dos 20 pontos, então nós fizemos dois experimentos. Esses experimentos, eles contaram com a ajuda de 16 voluntários, 9 do sexo feminino, 7 do sexo masculino, com idades entre 10 e 60 anos de 3 nacionalidades diferentes. Eu estava fazendo parte de um intercâmbio que o Centro Paula Souza me proporcionou em julho, e aí eu aproveitei que eu estava nesse intercâmbio e contei aí com a ajuda de voluntários de nacionalidades diferentes. Obrigada, Centro Paula Souza. Bom, então, no primeiro experimento, esse vídeo não é um vídeo de eu filmando os usuários, eu não estava na minha casa, eu não estava no meu país, nem no meu laboratório, eu não tinha os meus equipamentos, né? Mas eu pedi para os voluntários simularem emoções, as emoções, raiva, medo, tristeza, felicidade, surpresa, nojo, desgosto, a tradução é um pouco ruim, tá? Então, eu pedi para o usuário simular as 7 emoções básicas propostas por ECMA. E aí, quais foram os resultados da classificação dos sistemas? Esse slide, ele traz uma matriz que a gente chama de matriz de confusão, mas ela, na verdade, é uma matriz que ajuda a gente a entender os nossos resultados. O que a matriz de confusão traz? A diagonal principal dessa matriz, ela traz a minha taxa de acertos, né? Então, quanto eu classifiquei correto para cada emoção? Então, por exemplo, 93,75% das vezes que eu pedi para o meu usuário simular que ele estava feliz, o sistema classificou que ele estava feliz. O sistema conseguiu identificar felicidade na face dessa pessoa. mais 6,25% das vezes o sistema classificou felicidade como surpresa. Então, se você analisar que sempre a diagonal principal é o meu acerto e aí as outras linhas aqui, elas vão me mostrar onde que está o meu erro. Se eu olhar aqui na linha de baixo, olha, eu acertei 78% e eu errei bastante aqui, olha, confundiu bastante aqui com o medo, 15%. Tá bom? Bom, a média geral foi de 78,64% de acerto do sistema. A gente sabe que implementando a rede Benziana isso pode chegar perto de 100% o acerto do sistema. Bom, o segundo experimento, o que a gente fez? A gente pegou, eu selecionei um vídeo de uma cena engraçada na internet que eu achei engraçada e selecionei o vídeo de uma cena que me causou raiva, a mim causou raiva na internet. Então, a primeira cena era um cavalo enfiando a cabeça dentro do carro e a cara do menino que ele faz é impagável e a segunda cena é de uma pessoa chutando um cachorro, maltratando um animal. E aí, eu fui lá, marquei os pontos e pedi para a pessoa assistir o vídeo enquanto o software classificava a emoção dessa pessoa. Quais foram os resultados? Para o primeiro experimento, todo mundo, para os 17 voluntários, o software classificou que a pessoa estava feliz porque ela estava sorrindo e esse movimento desses músculos aqui da boca foi bastante expressivo. Já para o segundo experimento, a gente teve várias emoções, na verdade, quase todas. Nós só não tivemos felicidade o que era esperado, que a pessoa não desse risada, menos que, sei lá, a pessoa, por mais que a pessoa não goste de cachorro, ninguém gosta de ver um animal sendo maltratado. E o que eu esperava é que também tivesse tristeza e não teve. Ninguém demonstrou, demonstrou raiva, demonstrou surpresa, demonstrou nojo ou repulsa, mas a tristeza não foi demonstrada. Então, como é subjetiva essa avaliação e a reação da pessoa, eu não sei dizer se o sistema errou, deveria ser realmente a pessoa se sentiu triste, mas assim, aí perguntando para a pessoa, a pessoa diz, nossa, é repulsa mesmo, a maioria das pessoas sentiu repulsa, e não efetivamente tristeza. Bom, e qual que é a proposta final de aplicação a hora que esse software estiver pronto, a hora que o módulo afetivo já estiver é com o input dos pontos automático e já não tiver mais com uma estrutura de decisão, mas sim com uma rede beisiana fazendo a classificação dessas emoções. Eu já mostrei para vocês que nós temos diversas áreas de aplicação, mas a ideia é que aqui a gente trabalhe na minha pesquisa especificamente, eu tive um grupo de alunos lá da FATEC, do curso de sistemas para a internet, que eles desenvolveram um trabalho que foi muito bacana, até a professora Patrícia também ajudou bastante na orientação, eles desenvolveram uma prancha de comunicação para pessoas portadoras de deficiência. Nosso foco foi paralisia cerebral, mas depois a gente teve informação com profissionais de terapia ocupacional que essa prancha pode ser utilizada em diversas outras deficiências. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar essa prancha que ela é totalmente digital, roda em tablet, roda em notebook, roda em qualquer dispositivo que tem um navegador, também foi tudo feito em web. Gente, eu não sei se eu contei para vocês, eu coordeno o curso de sistemas para a internet lá em Carapicuí, Banafatec, então, para mim, tudo eu peço para ser feito em web. É totalmente feito utilizando tecnologias web, roda em qualquer navegador, independente de plataforma. A ideia é pegar essa prancha durante a utilização dela, capturar a imagem da face do usuário, passar pelo módulo afetivo para que esse módulo afetivo identifique quais são os momentos durante a utilização da prancha que o usuário está tendo dificuldade. Então, identificando esses momentos que o usuário está com dificuldade, eu posso realimentar o sistema de forma automática. Então, qual que é a minha intenção? Eu posso, de repente, identificar, através da face da pessoa, que ela está tendo dificuldade com o tamanho do ícone. Então, eu posso fazer um script para alterar automaticamente o tamanho desse ícone. Eu posso identificar, através da emoção que essa pessoa está expressando, que ela está tendo dificuldade com a velocidade de varredura do sistema. Então, eu posso deixar mais rápido, eu posso deixar mais lenta, eu posso alterar automaticamente essa velocidade. Eu, quando eu falo eu, não estou falando de mim, eu estou falando do script que foi desenvolvido. Então, a ideia é que o próprio sistema entenda em quais momentos o usuário está tendo dificuldade para utilizá-lo e que ele se autoajuste, usando esse feedback emocional da movimentação dos músculos da face. Tá bom? Então, essa é a proposta final. Quando eu chegar, quando eu tiver isso pronto, eu defendo o meu doutorado. Ou não, eu continuo. Não sei. Bom, só para concluir aqui, antes de eu chamar o Dori Edson para ele passar o vídeo do input dos pontos, o vídeo da detecção da face, ele vai rodar aqui para vocês. Só concluindo, eu trouxe uma frase da Rosaline Picardi, que ela diz que um computador dificilmente será habilitado a reconhecer as emoções mais íntimas que envolvem pensar e sentimentos que nenhuma pessoa, além do próprio indivíduo, sabe. Muitas vezes, nem a gente sabe exatamente o que a gente está sentindo, muito menos o outro vai saber. Menos ainda um computador. Essa não é a nossa intenção. Porém, nós acreditamos com base nesses estudos que é possível sim que algumas emoções básicas do ser humano sejam identificadas através de sistemas de computador e que isso possa servir para realimentar outros sistemas de computador. Melhorando, tornando um pouquinho mais humanizada a interação entre um homem e uma máquina. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui os nossos contatos, mas não acabou ainda, o Dori Edson ainda vai passar um vídeo para vocês e vai fazer uma demonstração aqui. Tá bom? Tá bom? esse vídeo foi feito na primeira versão do software que a professora Carol falou, que ela fez os testes. São colocados 20 pontos manuais na face, só que a partir do momento que você coloca os pontos, ele começa a ser rastreado por um algoritmo de fluxo ótico. Só que esse algoritmo não é tão bom para esse caso, porque como tem variação na luz, no brilho, então ele não acompanha e precisa de uma precisão dos pontos para identificar corretamente as emoções, né? Então, assim, eu gravei um vídeo porque se fosse tentar aqui ficar mostrando para vocês, ia levar horas para chegar a demonstrar todas as emoções. Depois de algumas horas eu tentando gravar, eu consegui gravar de uma vez só, exibindo algumas emoções. pode ver que eu não consegui colocar o ponto no canto de lá devido à iluminação. Eu deixei por último e depois eu consigo colocar ele. a emoção fica escrita lá em cima da face em vermelho quando detecta. essa foi a primeira fase do software, agora estamos tentando a implementação dos pontos automáticos. Trouxe até uma demonstração funcionando já em HTML. Ele detectou a face já, falta só rastrear os pontos agora. Uma coisa que ajuda bastante, tanto na hora do input dos pontos quanto para a detecção da face, é a questão da iluminação. Vocês podem ver que aqui, como a gente não tem uma iluminação frontal, às vezes ele acaba perdendo a face. Durante aqueles testes que eu fiz com os voluntários, eu pus uma luminária aqui na frente do computador, isso é uma pesquisa, eu quero saber se o meu modelo classifica a emoção. não é um software que hoje vai ser um software comercial, pelo menos não nesse momento. A gente tem consciência que a gente tem que resolver vários problemas se a gente quiser tornar isso um software comercial. Mas qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é a hora que terminar a implementação, colocar na web, abrir o código para quem quiser trabalhar nele, utilizar, melhorar e fazer as implementações necessárias e até tornar isso algo comercial, se for a vontade da pessoa. Então, colocando a iluminação adequada, fica mais fácil tanto o input dos pontos quanto a detecção da face da pessoa. Tudo bem? Quer chamar alguém para vir ver? Alguém quer vir aqui ver, testar? Para ver que... Não, alguém quer vir aqui ver a face sendo detectada? Então, vem. Quer vir com óculos? O algoritmo detecta com óculos. Não precisa. Não precisa. Até que está detectando bem. Como que é seu nome? Jamile. Dá um passinho para frente, Jamile. Está detectando a face da Jamile também. Esse modelo que foi implementado é um modelo baseado na forma. Eu queria comentar que quando você afasta muito como a gente está fazendo para detectar emoção ele não está perdendo o rosto. É porque eu fiz até um limite de tamanho para não ficar pesado também o algoritmo. Então, se afastar muito assim, o rosto fica pequeno e ele não detecta. Ele tem um tamanho mínimo para também ficar leve o algoritmo. É configurável. Se quiser é uma máquina mais potente pode ver que nessa máquina está rodando 37, 38, 44 quadros por segundo lá em cima no FPS. Não está mostrando ali mas aqui está na faixa de uns 30. Se eu colocar para detectar o rosto até o menor tamanho possível que seria 20 por 20 20 pixels por 20 pixels ele ficaria bem mais lento porque ele teria que rodar o algoritmo mais vezes. E não é necessário para esse módulo que é para reconhecimento de emoção precisa de um foco maior na face. Precisa de mais detalhes se uma imagem 20 por 20 mal você consegue tirar olho e o nariz dela. Bom, então era isso que a gente tinha para apresentar para vocês essa tarde. Eu acho que nós ainda temos uns minutinhos para perguntas não sei. Temos uns minutinhos para perguntas? Pessoal lá do fundo temos? Cinco minutos? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Começar com a Jamile porque eu já sei o nome dela. vocês disseram que utilizaram a linguagem HTML e JavaScript certo? Já tentaram com outros tipos de linguagem? Bom, antes do Dori Edson entrar no projeto eu fiz alguns testes usando Matlab e fiz alguns testes também em C fiz uma primeira implementação em C então sim. Pode deixar, pode deixar. Olá, tudo bom? Vocês usaram o OPCV com a conexão com... não? Inclusive eu queria comentar o que ela perguntou hoje existe a Intel tem um projeto com OPCV para reconhecimento facial e tem bastante coisa lá que reconhece automático reconhece rosto nariz olho tudo biblioteca pronta que você coloca uma linha em C e ele já puxa tudo isso só que o maior desafio mesmo foi o que a professora Carol propôs que é desenvolver em Open Web seria HTML e JavaScript puro não puxa nada de OPCV que é OPCV só roda em C a biblioteca dele vocês pensam em disponibilizar também na internet sei lá um projeto junto com OPCV ou o projeto vai ser totalmente independente do OPCV e quando é que vocês podem disponibilizar o código pelo menos esse inicial olha esse inicial depois que eu tiver a publicação dos próximos resultados na verdade o modelo acredito que já deva sair no site da I3 é agora março abril já foi apresentado em outubro então só não está no site ainda por uma questão de tempo e o algoritmo a gente ainda está trabalhando nele acredito que a hora que a gente terminar a parte do input automático dos pontos já dá para disponibilizar Oi, boa tarde meu nome é Cláudio eu sou de Campinas do CPQD eu coordeno o trabalho num laboratório de experiência do usuário e eu fiquei bastante interessada na solução de vocês e eu queria saber se vocês pensam em fazer a integração dessa solução com tecnologia de eye tracking para poder combinar a experiência do eye tracking com a avaliação da expressão facial do usuário durante a avaliação de uma aplicação de uma solução olha não faz parte do escopo desse projeto como eu disse a minha proposta a minha tese de doutorado é que eu avalie a emoção como entrada para fazer a alteração de alguma forma eu consiga melhorar a utilização de um sistema computacional utilizando o input da emoção então se a emoção pode me ajudar ou não eu optei por um sistema que é a prancha digital então eu queria trabalhar com pessoas com deficiência e aí a gente desenvolveu a prancha e agora a gente vai ligar o módulo afetivo na prancha mas a ideia da gente disponibilizar o código do módulo afetivo é para que justamente qualquer pessoa de qualquer área então por exemplo eu tenho vários alunos lá na FATEC que fazem projetos na área de games que eles querem pegar esse módulo para pegar o avatar do game dele então um outro grupo de pesquisa pode pegar esse módulo afetivo eventualmente até fazer alguma alteração necessária para adaptar para a sua própria pesquisa então nesse momento não mas não que esse tema seja fechado a gente até pode pensar nisso mas não até eu defender o doutorado boa tarde hoje já existem alguns aparelhos que reconhecem sentimentos em bebês por exemplo eu queria saber se tu achas viável associar essa de imagem com a de voz e se seria para um futuro próximo ou vai levar um tempo ainda sim é possível como eu disse durante a apresentação a ideia é que um software que queira reconhecer a emoção quanto mais parâmetros esse software utilizar então não só a face mas também a voz também tem pesquisas que analisam a movimentação do fluxo sanguíneo na face tem câmeras que captam essa movimentação desse fluxo sanguíneo e aí quando a pessoa está um pouco mais nervosa ou está envergonhada a gente tem o fluxo sanguíneo se comportando de uma forma então a ideia é que você possa combinar várias coisas para você ter um software de detecção de emoção mais efetivo então é possível e a partir do momento que a gente está desenvolvendo algo que é independente de plataforma isso facilita para quem tenha desenvolvido em outra de repente a pessoa desenvolveu para uma plataforma específica ela vai poder associar as duas coisas e utilizar sem nenhum problema boa tarde eu não assisti a palestra desde o início cheguei mais no finalzinho mas eu queria saber se vocês estão colocando isso e pensando na questão das pessoas com deficiência para de repente passar para a saúde isso no caso dessas pessoas que não se comunicam mas comunicam apenas com a face para um iPad algo assim parecido bom eu não contei como esse projeto surgiu na verdade esse projeto surgiu através de uma parceria uma outra parceria que a gente tem com o hospital das clínicas de São Paulo e lá nós temos pacientes que eles estão em estado de consciência mínima então eu fiz várias filmagens fiz vários testes tanto Matlab quanto usando o código que eu tinha em 6 foi antes um pouco do Doriedson entrar no projeto justamente tentando identificar o estado emocional de pacientes que tem uma pequena mímica na face e a gente até conseguiu identificar algumas coisas mas a movimentação dos músculos da face desses pacientes ela é bastante diferente em alguns casos em outros não então a gente teria que desenvolver um modelo para cada paciente e aí esse projeto ele acabou se desmembrando e a professora Patrícia hoje até está encabeçando esse projeto porque a gente identificou que esses pacientes eles acabam tendo outros movimentos que são voluntários às vezes no pé às vezes na mão então a gente está trabalhando com outros softwares a gente está tendo que desenvolver hardwares específicos e é um outro grupo que está fazendo mas a ideia inicial era justamente essa aí a hora que a gente viu que teria que ter um modelo para cada paciente basicamente então aí a gente viu que tinha como a gente atender esses pacientes de outra forma mas eu também não quis abandonar a ideia porque eu já estava estudando já até então há um ano e meio essa história da face era uma coisa que me interessava bastante então a gente optou por pacientes portadores de paralisia cerebral porque daí a gente identificou que sim a movimentação da face é semelhante quando a gente foi buscar apoio com o pessoal de terapia ocupacional a gente acabou descobrindo que a gente vai conseguir ajudar outros pacientes com outras deficiências e a gente não abandonou os nossos pacientes portadores que eles estão em estado de consciência mínima então a gente tem um rapaz que caiu de paraquedas a gente tem uma pessoa que teve dois derrames a gente tem um outro que tomou um tiro então tem vários pacientes que a gente estudou pesquisou analisou trabalhou com eles enquanto eles estavam passando por terapia trabalhou com eles em vários momentos as filmagens só que assim muitas vezes é difícil para que eu identifique o que essa pessoa está tentando expressar então como que eu vou criar um modelo para ensinar o computador a fazer isso então a gente até utilizou algumas técnicas de wavelets ou de redes neurais que a própria rede classifica por mais que eu não saiba a rede tem que identificar mas os resultados não foram muito promissores e aí a gente partiu para outro tipo de deficiência por esse motivo pessoal acho que encerrou mas a gente está aqui se vocês quiserem pegar os nossos contatos não sei se deu tempo de vocês anotarem tá bom a gente está à disposição para conversar com vocês obrigada viu